Olha, aqui no Pampiana Grill você encontra esse capricho. Dá uma olhada nesse prato, gente. É de encher os olhos, de dar água na boca. Todo mundo pede, faz o maior sucesso, não é não? Falta você aqui no Pampiana Grill pra conferir, olha. Obrigada. Todos os dias tem rodízio de casquinha de siri, marisco, palmito, acompanhando o rodízio. Segunda, sexta-feira, polvo, lula, moqueca de peixe, filé de pescada com molho de camarão. Às quintas-feiras você encontra um contra-filé argentino muito legal. Ao sábado, a feijoada, self-service. Agora, de segunda a sexta, dá uma olhada na saladinha de polvo, de lula, de marisco. Tudo acompanhando uma moquequinha de peixe. Você tá procurando o quê, então? Massas? Filharada gosta de massas? Crianças gostam de massa? Tem um bufezinho de massas ali? Nota 10. Campeão, prepara um molhinho ali na hora, você escolhe a massa. Olha ali, ela tá preparando um molho super gostoso que alguém pediu ali ao seu gosto, do seu paladar, do jeito que você gosta. E aqui você tem um bufezinho de massas, muito legal de massas, não. Sobremesas, um carrinho de sobremesa? 1,99. Qualquer uma dessas sobremesas vale a pena. É um super preço bacana. Aos sábados, ou não sei se eu já te falei, você tem a feijoada, self-service. Aos domingos faz o maior sucesso. Leitão, a pururuca. Tudo isso acompanhando um bufe enorme, que tem mais de 20 tipos de salada. Mais um bufe de massas e 17 tipos de carne pra você escolher no ponto que você gosta. Um atendimento excelente. 7,80 eles cobram de segunda a sexta-feira. 10,80 aos sábados, domingos e feriados. 2,16, 2,383. De segunda a sexta, das 11h às 16h. Depois reabre das 18h às 0h. Sábados, domingos e feriados, a partir das 11h até o último cliente. Aqui é a Avenida Professor Luiz Inácio de Anhangamelo, 3713. Pampiana Grill. Viu que delícia? É de dar água na boca. Só falta você vir conferir. Tchau, tchau.